Belo Horizonte, a capital mineira, o sexto município mais populoso do país, terra de gente bonita, acolhedora e que faz comida boa. Estivemos por três dias lá e vamos contar os 15 lugares pelos quais passamos em BH e arredores, a maioria de entrada gratuita. Uai, trem bom demais da conta. Não foi tempo suficiente para conhecer nem de perto o que a cidade oferece. Mas vamos contar o que vimos por lá. Um, mercado central. Visita quase obrigatória. Tem muita lojinha vendendo muito queijo, doce, pimenta, artesanato e tudo mais. Bem labiríntico e dá para se perder por lá. Ô vontade de levar tudo. Há um estacionamento próprio no mercado que custou 12 reais a hora e fica na parte de cima. E como comida é o ponto forte de Minas, há diversos restaurantes. Escolha um. Nós escolhemos o mané doido. Rabada com tropeiro, arroz, couve e bife de bunha. 44 reais no total. Cobermos até morrer. Não conseguia nem respirar mais. Muito bom. 2. Praça da Liberdade. Praça com arquitetura do século XIX com jardins bem cuidados. Lá há o Palácio da Liberdade que pode ser visitado, mas que estava fechado para visitação no dia. Há, na praça, vários museus, todos de entrada gratuita. Eles ocupam lindos prédios históricos que um dia foram do governo e foram cedidos, compondo o Circuito da Liberdade. Os próximos três pontos turísticos do vídeo estão nessa praça. Vamos lá. 3. CCBB. É um edifício belíssimo ao estilo neoclássico com arte deco. São seis andares com diversas exposições que variam dentre os mais diversos tipos. Vale a pena visitar. Entrada gratuita. 4. Memorial Minas Gerais Vale. O prédio era a sede da Secretaria do Estado da Fazenda. Museu formoso e fantástico. Além de estrutura clássica do prédio, tem diversas salas com exposições sobre o passado, o presente e o futuro de Minas. Destacando a riqueza cultural do Estado por meio de exposições que misturam o ritual e o real. 5. Memorial das Minas e do Metal. Está instalado em um prédio do século XIX tombado pelo IFEA. Como o próprio nome diz, são dois andares, o primeiro das Minas e o segundo do Metal. É um museu muito importante para o Estado que se chama Minas Gerais, não é? E o objetivo é relevar a importância econômica e cotidiana dos minérios e suas implicações sociais e culturais. Entrada gratuita. Há diversos outros museus para visitar, mas você precisa de um bom tempo. Se estiver gostando do vídeo, não deixe de curtir e de se inscrever. Nos ajuda muito! Importantíssimo, hein? Os próximos pontos turísticos são referentes ao Conjunto Arquitetônico da Pampulha, que estão todos ao redor da Lagoa da Pampulha, um ambiente super agradável em Belo Horizonte. Vamos lá! 6. Casa do Baile. Obra de Oscar Niemeyer e do Burle Max. É uma casa de exposições temporárias que quando visitamos não estava aberta. Só vimos de fora. Mesmo assim, vale conferir. 7. Igreja São Francisco de Assis. É conhecida como a Igreja da Pampulha, também do arquiteto Oscar Niemeyer. Grande obra-prima do Conjunto Arquitetônico da Pampulha, conta com painéis de Cândido Portinari e de Paulo Werneck em seu exterior, que exibe curvas exóticas em formas ousadas e modernas. Dentro, 14 painéis de Portinari representam a Via Sacra. Sem dúvidas, é impressionante. A entrada custa R$ 5,00. 8. Casa Kubitschek. Residência de fim de semana do Juscelino Kubitschek, quando era prefeito de Belo Horizonte. Hoje é um museu. Você pode entrar e conhecer os diversos cômodos da casa de dois andares, que guardam bastante história e são muito bem preservados. E também conferir os seus jardins, projetados por Burle Max. Entrada gratuita. 9. Yates Tênis Clube. É um clube privado com várias piscinas e belos jardins, e boa parte da visitação é restrita aos sócios. Mas é possível entrar e visitar o Salão Portinari, de onde se tem uma bela vista do Lago da Pampulha. Entrada gratuita. 10. Museu de Arte da Pampulha. Antigo Cassino da Pampulha, o Museu de Arte, que também é do Niemeyer, tem uma fachada belíssima e uma parte externa com belíssimas esculturas em meio a jardins de Burle Max. Dentro, há exposições de arte contemporânea brasileira, que você pode apreciar gratuitamente. 11. Parque Guanabara. É um parque de diversões em frente à Pampulha. É diversão para toda a família, mas destaco dois brinquedos. A Torre Skyfall, que sobe e cai em queda livre, e a Roda Gigante. Em ambos os brinquedos dá para se ter uma bela vista da Lagoa da Pampulha. Um é bem radical e o outro é tranquilinho. Escolha o seu. Preço, R$ 2,00 por pessoa para entrar, sendo que os dois brinquedos custam R$ 8,00 cada. 12. Vila Rica Pampulha. Complexo gastronômico da Pampulha com vários restaurantes bacanas. Escolha o seu. Comemos uma feijoada no restaurante Feijoada. R$ 78,00 para nós dois. Tava uma delícia. Destaque para a decoração do local, que remete às cidades históricas mineiras. Mesmo que não vá para comer, certamente bom lugar para ir e tirar fotos. Até porque, para entrar é degraçar. Os próximos dois itens são em cidades próximas de Belo Horizonte, mas que podem ser feitas em um bate-volta. 13. Inhotim. Incrível museu de arte contemporânea em Brumadinho. Fica uma hora de carro do centro de Belo Horizonte. Mesmo aqueles que não apreciam a arte contemporânea, vale muito a pena a visita pelo seu jardim surreais. São inacreditavelmente bem cuidados e exibem espécies de flora um tanto distintas. As exposições podem ser observadas tanto em pavilhões quanto ao ar livre. Dá para reservar um dia inteiro conhecendo o lugar, sem dúvidas. Chegue cedo e vá embora ao fechar. Ah, o Mar Alto da série 3% foi filmado aqui, então se você viu a série, vai reconhecer os pontos. Recomendamos comprar o ingresso com transporte de carrinho de golfe, pois o lugar é enorme e não dá para ver tudo no mesmo dia a pé. 14. Santuário Bom Jesus de Matosinhos. Fica na cidade de Congonhas, também a uma hora de Belo Horizonte. O complexo é obra máxima de Aleijadinho. É composto por seis capelas dos Passos, cada uma representando uma parte da paixão de Cristo. A ordem é de baixo para cima. Portanto, desça pela Rua do Canto, o Beco dos Canudos, que é um tanto lindinho e com várias lojinhas típicas, e vá subindo pelas capelas. Cada uma delas conta com detalhes impressionantes em suas esculturas. Há, também, um adro, que é essa escadaria contendo 12 estátuas de profetas. Cada um mais incrível que o outro. Por fim, há a igreja, um importante exemplar da arquitetura colonial brasileira. Seu interior é rico e tem decoração interna em talha dourada e pinturas. Entrada gratuita. Visite também o Museu de Congonhas, próximo ao complexo, para entender melhor sobre o santuário. Lá, explicam tudo, tudo, tudo sobre a história do lugar e seu significado nos mínimos detalhes. Preço, R$10,00 da entrada. A cidade também tem várias outras igrejas para conhecer, caso queira, que são Igreja de São José, Igreja do Rosário e Igreja da Conceição. Há, também, a Romaria e o Museu da Memória e da Imagem. A próxima dica é uma sugestão para prolongar a viagem. 15. Ouro Preto e Mariana Se tiver mais alguns dias de viagem, não deixe de visitar Ouro Preto e Mariana, duas cidades a uma hora e meia de carro de Belo Horizonte. Duas cidades históricas não menos do que impressionantes. Nós temos um vídeo completo sobre as duas cidades, tem um link na descrição para você ver. Algumas dicas. Onde se hospedar? Nós nos hospedamos no bairro da Pampulha, que é bem tranquilo. Nossa hospedagem foi o Hotel Pampulha Flat Hotel. Para mais opções de hospedagens, veja a descrição do vídeo. Quando ir? Belo Horizonte pode ser visitado em qualquer época do ano, mas opte pelo período da seca entre maio e setembro. Nós visitamos em novembro e chovia toda hora. Quanto tempo ficar? Pelo menos três dias na cidade é o recomendável. Nós somos os viajantes de estação em estação! Veja os nossos outros vídeos no canal. Se você tiver gostado, inscreva-se e deixe um joinha. Isso aí nos ajuda muito para que as pessoas consigam descobrir esses vídeos aqui. Ok? Obrigado! Valeu, falou! Tchau, tchau!